Inscrições do Enem 2021. Como fazer a sua inscrição? Quais são os passos? Quais são os segredos para não fazer errado? Nesse vídeo eu vou estar ensinando tudo isso para você. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, eu sou o professor Eduardo. E antes de falar sobre a inscrição, gostaria de ajudar você na sua aprovação do Enem. Sabia que a maioria das pessoas que conseguem aprovação precisa da matemática? A matemática é fundamental na aprovação em medicina e na maioria dos outros cursos. Então se você quer garantir a sua aprovação tirando mais de 700 pontos em matemática no Enem, eu lancei um ebook com as principais dicas, com as principais estratégias para você conseguir resolver a prova de matemática com uma facilidade enorme. Nesse ebook eu estou ensinando os segredos, os métodos para você conseguir resolver os exercícios do Enem com mais facilidade, economizando conta, com mais organização e também resolvendo muito mais rápido. Então se você quer ser aprovado, eu aconselho você a adquirir esse ebook que está com preço super acessível. E além disso, a gente colocou um desconto de 20% até o término das inscrições. Para você conseguir esse desconto, basta utilizar o cupom 700ENEM que até o fim das inscrições, até o dia 14 do 7, você pode estar adquirindo esse ebook e assim garantindo um passo cada vez mais perto da sua aprovação. Então se você está interessado, quer ser aprovado no Sisu, no ProUni ou no Fies, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu ebook com 20% de desconto. Com certeza vai te ajudar muito na prova. Então pessoal, as inscrições do Enem vão até o dia 14 do 7. Começam hoje dia 30 do 6 e vão até dia 14 do 7. Então agora eu vou estar mostrando para vocês como vocês devem fazer a inscrição, o que vocês devem fazer, cada passo e assim vocês vão estar garantindo a sua inscrição. Então vamos lá pessoal, vamos se inscrever aqui no Enem, aqui está a página do participante. Eu vou estar deixando o link na descrição, obviamente, para vocês acessarem, mas aqui a gente já consegue observar o prazo para você se inscrever. Você tem 14 dias, 15 horas e 6 minutos porque eu estou fazendo aí no início do período de inscrições. Vale destacar que aqui você tem tutoriais de inscrições, inscrições em Libras, tá? Para quem aí tem alguma deficiência e precisa ver em Libras, aqui tem um tutorial em Libras. Então aqui você tem a página de acesso, aqui você pode acessar a página do participante e também pode acessar a inscrição. Então a gente vai clicar aqui em inscrição para fazer a inscrição. Aqui eu cliquei duas vezes sem querer, mas você vai ter que escolher uma figura no caso. Então no meu caso ele está pedindo para eu escolher a lupa, então eu vou escolher a lupa e vamos passar. Agora ela vai estar pedindo uma informação, no caso ela vai estar pedindo aqui o seu CPF, então você vai digitar o seu CPF e vai passar para o próximo passo. Então digita e passa para o próximo passo, clica em enviar. Depois que você digitou essa informação, ele vai estar solicitando a sua data de nascimento. Então você também digita, informa e passa para o próximo passo. Depois que você digitou essa informação, ela vai falar que está tudo pronto e que você pode começar a sua inscrição. É muito importante que você certifique quanto a essas informações, é imprescindível você não errar, tá? Se você errar, você pode editar essas informações, então fique muito atento para não estar errando informações. Então vamos lá. Clicar em iniciar a inscrição. Quando você clicar aqui, ela vai falar seu nome, meu lá, de acordo, papapá, você nasceu em tal dia, caso seus dados pessoais não estejam corretos, prossiga sua inscrição normalmente e entre em contato com a Receita Federal para proceder à atualização necessária. Então, tipo assim, se tiver alguma informação errada, você pode continuar e depois você entra em contato com a Receita para estar atualizando. Às vezes, informação de algum familiar, alguma coisa vai estar aparecendo errado e você pode estar atualizando. Então aqui, vi que você estudou isenção do taxa de inscrição do ENEM 2021, vou aproveitar alguns dados de lá para facilitar sua inscrição. A partir de agora, eu vou te chamar apenas do seu nome. Então, tipo assim, como eu fiz a solicitação, ele já tem alguns dados e ele vai puxar esses dados aqui para mim, tá? Então, se você não fez a sua inscrição lá na isenção ainda, ele vai estar pedindo alguns dados a mais, algumas informações a mais. Mas você preenche tranquilamente e vai passando para os próximos passos. Então aqui, eu vou clicar em próximo. Aqui ele vai pedir essa nomenclatura, você coloca e digita para o próximo. Se você quiser não declarar, você também tem esse direito, não vai mudar em absolutamente nada. Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Então, você coloca informação e vai para a próxima. Depois que você colocou essa informação, ela vai estar solicitando para você quanto a, por exemplo, sua cor e raça, seu sexo, estado civil e a sua nacionalidade. Você também preenche essas informações a respeito de sexo, cor, raça, estado civil e nacionalidade. Então, eu vou estar preenchendo e depois a gente clica em próximo. Depois disso, ele vai estar pedindo aonde você nasceu, em qual cidade e estado você nasceu. Não é aonde você mora, é aonde você nasceu. Se for o mesmo lugar, não tem problema, mas ele está pedindo aonde você nasceu. Então, você seleciona a UF, que é o seu estado, e você seleciona o município que você nasceu e depois clica em próximo. Depois que você preencheu essa informação, ela vai estar solicitando o seguinte. Resgatei seus dados de endereço de sua solicitação de isenção. Você pode alterar caso tenha mudado ou confirmar os dados. Se você não tem certeza qual é o seu CEP, o site dos Correios pode te ajudar. Então, aqui ela vai estar pedindo o seu CEP. Daí você informa o seu CEP de acordo com aonde você morre. Informando o seu CEP, depois você clica em próximo. Aqui ela vai estar pedindo aí também, novamente, o seu endereço. Então, você coloca o endereço, número, bairro e um complemento se você quiser. Então, você coloca essas informações a respeito de endereço, no caso, rua, avenida, esse tipo de coisa. Número, você coloca o número da sua residência, bairro que você mora e um complemento, caso seja necessário e seja do seu interesse. Depois você clica em próximo. Aqui, você sabia que o Enem oferece recursos de acessibilidade para quem tem deficiência ou precisa de condições especiais para fazer a prova? Você precisa de algum tipo de recurso de acessibilidade para os dias de prova? Então, se você precisar de algum atendimento especializado, aqui você vai ter que selecionar que precisa, tá? Então, se você precisa de atendimento, se você tem algum tipo de deficiência, você clica em preciso e depois vai para próximo. Se você não tem nenhum tipo de deficiência, você clica em não preciso e depois vai para o próximo. Aqui, ela vai estar solicitando se você quer inglês ou espanhol para realizar a prova de língua estrangeira do Enem. Qual dos dois idiomas você escolhe? Então, aqui você escolhe se você quer fazer a prova de inglês ou se você quer fazer a prova em espanhol. Não é toda a prova em inglês ou toda a prova em espanhol, não. Na prova de linguagens, você vai ter cinco exercícios de um idioma estrangeiro. Então, no caso, você pode escolher se são cinco exercícios de inglês ou se são cinco exercícios de espanhol. Então, você escolhe se você quer inglês ou espanhol e clica em próximo. Isso aqui é a única coisa que muda. Tipo assim, se você escolher inglês, a tua prova vai ser de inglês. Se você escolher espanhol, a tua prova vai ser de espanhol. Então, escolhe e vai para próximo. Depois que você escolheu o idioma, agora você vai ter que escolher qual versão de prova que você quer fazer. Se é a versão digital ou se é a versão impressa. Lembrando que a versão digital, você também tem que ir até um local de prova. Você não faz a prova em casa, tá? Então, você tem que escolher. Vale destacar também que não são todos os municípios que fazem a prova digital, tá? Você tem que consultar a lista de municípios que vão estar ofertando a prova digital. Então, se você quiser fazer a digital, você escolhe digital. Se você quiser a versão impressa, você escolhe a versão impressa. Daí você clica e depois vai em próximo. Aqui ela vai dizer, atenção, você está selecionando o item impresso e após concluir a inscrição, não haverá mudança para o ENEM digital. Então, depois que você concluir a inscrição, você não pode mudar mais. Então, é importante essa tomada de decisão, se você quer a versão impressa ou se você quer a versão digital. Agora, ela vai estar solicitando o estado e o município para você estar fazendo a prova. Lembrando que a prova vai estar acontecendo no mês de novembro. Então, é importante que você esteja ciente quanto às datas, para você saber caso você vai se mudar ou alguma coisa do tipo. Então, você seleciona aqui certinho o município onde você quer fazer a prova. Depois disso, ela vai estar colocando aqui as suas informações para você conferir todas elas. Então, você tem que conferir todas as informações que ela colocou para ver se não tem nada errado. É muito importante que você confira, porque se tiver alguma coisa errada que seja possível de alterar, você pode estar voltando nos passos anteriores para estar alterando essa informação que você preencheu errado. Então, você rola aqui, confere tudo e vê se está tudo de acordo com as informações corretas. Aqui, ela também vai estar pedindo para você confirmar a informação da sua prova marcando a declaração abaixo. No caso, você confirma a opção de língua estrangeira, modalidade e município de prova de realização do exame. No caso, se você quer realmente aquele idioma que você escolheu, se você realmente quer impresso ou se você realmente quer digital e também o local de prova. Então, você tem que confirmar, ver se é realmente essas informações que você quer e essas opções. Depois, você clica em confirma. Depois que você clicou em confirma, vai ficar verde e você pode descer aqui para baixo e, no caso, então, enviar a sua inscrição. Enviando a inscrição, a sua inscrição estará finalizada. Então, clica em enviar para enviar a inscrição. Aqui vai aparecer, sua inscrição para o ENEM 2021 foi recebida com sucesso e será necessário que você pague uma taxa para que sua inscrição seja confirmada. O Beto vai gerar o seu boleto. Em algumas horas, seu boleto estará disponível para impressão e pagamento. Acompanhe na página do participante. Então, basicamente, o boleto vai estar disponível lá na página do participante. Para você acessar ele, você acessa a página do participante. No lado esquerdo, vai ter a opção lá para você estar baixando o boleto. Daí, você baixa aquele boleto e você consegue estar fazendo a prova. Então, é isso, pessoal. Basicamente, esses são os passos para você se inscrever no ENEM. É totalmente tranquilo. Não tem nada muito absurdo, mas é importante você fazer com muita atenção para, assim, não errar nenhuma informação, obviamente. Então, qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que, com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Não se esqueça que o prazo máximo para você se inscrever é até o dia 14 do 7. Inicia hoje 30 de junho e vai até o dia 14 de julho. E aquelas pessoas que têm que pagar o boleto, que não conseguiram a isenção, vocês devem fazer o pagamento do boleto até o dia 19 do 7. Passou esse prazo, infelizmente, não tem o que fazer. Então, pague o boleto até o dia 19 do 7 e também guarde o recibo. Se tiver algum problema, se acontecer alguma coisa, você tem o recibo, obviamente, para se certificar que deu tudo certo. Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Que, com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Para não perder nenhum vídeo, ainda uma dica, ainda uma novidade. E, é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Um bom estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.